Parmeira com emoção Rafael Veiga contra Diego Alves, bateu, vai no gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol VT, já vai subindo mais uma vez o Mike, levantou a cabeça o Mike, faz um toque atrás, olha a batida Internet, deram mole, o Mike ficou livre pela direita, ele faz o toque no meio, chega o Rafael Veiga Uma peça muito importante nessa Libertadores da América e coloca no fundo da rede Olha a bola longa, Mike entrou sozinho, tocou pra trás, olha o chute e o gol do Verdão Rafael Veiga Surgiu o Alves Verde imponente em Montevidéu O Verdão rápido, o Verdão que não perdoa E vem o Palmeiras com o Rafael Veiga, na direita Dudu, Rony tá na cara do gol Dudu conseguiu costurar, tocou pro Veiga, Veiga vai bater pro gol Que golaço! Gol! 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 Entrando as últimas duas temporadas, Rafael Veiga fez quatro gols no Flamengo, sendo três deles em finais. Ontem foi uma final, convenhamos né pessoal, então quatro gols em finais aí o Rafael Veiga fez contra o Flamengo, o pai do Flamengo não tem jeito deixa sua opinião aí embaixo nos comentários se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias, compartilha isso e para chegar em mais pessoas deixa o seu like, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui até a próxima e avante palestra Tchau